Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem E a cura do desenvolvimento Você vai vendo, sabe que eu chego e me destaco Camisa do Flamengo e a mais gordo que o Ronaldo Você vai vendo, sabe que aqui eu te devasto Porque você sabe, mando que eu vejo improvisado Se eu vejo é decorado, eu sou inteligente A cada rima que eu faço, eu entro na sua mente Já deixo tudo tentado e esboto a rima boa Porque tu quer uma batalha, manda aí uma zoa Você vai vendo que eu posso até gravar na base Mas não tem problema, eu uso o meu na sua vida, sabe? Assiste pra lá! Olha seu pau! Alarm do meu bravo! Ei, ei! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Você tá ligado? Você morra no cristal e eu não me unho Eu sou o presidente verdade, você é belé Só que beijudo, bagulho é muito sério O tonal quer me gastar Bagulho é doido mesmo e agora vou te matar Se ligar no papo, te gasto no microfone Você age o som de velha Junto com o Johnny, tá que bagulho feio Na moral, eu chego tranquilo Aqui, se você bate na roda cultural Mas na moral, batido, só derrota Eu sou o Ronaldo, sou melhor que tu Maior goleador e compa Mas na moral, neguinho, tô chego de posterol Agora eu te pergunto, quem é você no futebol? Bagulho é sério, eu vejo, te gasto, não proceder Pergunto também que é você aqui na RIAB Bagulho é muito sério, na moral, vou te falar Eu chego aqui na roda dela só pra gente guardar Eu chego tranquilo e falo na frase Não adianta você dança moleque que eu já passei de fase Se liga pro meu papo, que a casa não cai Hoje eu vim pra roda cultural só pra matar Jedi Você é demais, tá ligado? Eu quero mais que tu se foda Você foda, chegou com o sabre de luz do best trioda Se liga no meu papo, na moral, quer que zoar Bagulho é doido mesmo e agora vou te matar Ai meu parceiro, eu chego aqui e não te é duro Meu filho não quer gastar, moleque, tu só me no escuro Eu chego agora, mano, puta que pariu 9 minutinhos, caralho, Jedi sumiu Puta que pariu, quer me gastar, meu irmão Eu chego tranquilo, mudando a metronização Você quer gastar e eu mato, agora não proceder Tá com o chapéu vermelho, é o saci-fererê Ai meu irmão, eu quero mais pra você matando Bagulho é sério, na moral que eu mostro que tu é fraco Você vai me enganar, mas nova aqui é 100k De manhã você caiu na cama e acordou Você tava sonhando menor que eu cheguei improvisando Cagulho meio louco, eu chego aqui assimilando Mandou o disfarçado, aqui tu corre perigo Tá tão disfarçado que chega, tá escondido Você vai vendo o mundo que aqui é gastação Você mandou o clima na sua improvisação Eu chego fazendo no verso bolado, passando na improvisada Tu fica fangando, eu fico adivendo, eu fico adivendo Eu fico adivendo, eu fico adivendo, eu fico adivendo Aí você tá ligado na improvisação Chego do chuveiro, mandado bolado, mandado flipada Minha rima é rara, joelho zero a cara, mandado a bolgada No meio do nariz, fazendo com você, no meio da caça Mandado flipada no meio da sua cara Você vai vendo o mundo sabe que a rima é muito rara Você vai vendo, sabe que eu faço no improvisado O peito e a barriga é maior que a de fajardo MC Jedi, MC Sergipinho Barulho que eu gostou da rima e do cristal é do MC Sergipinho Barulho que eu gostou da rima e do cristal é do MC Jedi Jedi Sergipinho Geração certificada para a próxima fase